vídeozão se iniciando ó desce o dedo no like já se inscreve no canal vai com a bike ali ó vamos lá deixa like meta de like 200 likes minha bike tá ali acabei de arrumar o pneu dela que tinha furado vamos lá vai ficar com ele aí eu vou ir acompanhando ele vamos ver que não vai fragar hoje não vai pagar 30 de trânsito epx os reis que que não vai arrumar a baseada ó ó oi 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 o Tome! Tome! Nossa! Esse moleque é bom demais! Caralho! 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 Gravei Nossa O homem tá bom longe viagem Olha aí, olha Caralho O homem tá agora A CIDADE NO BRASIL 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 Exatamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APARTIL Abrux Vamos lá. Vamos lá. Esse é o vídeo. Vou jogar uma bola. Vou jogar uma bola, galera. Vou jogar uma bola. Cadê alguém? Não quer ninguém. Está dublando o meu grito, moleque.